Fala pessoal da Apple Tech, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vou falar da tão esperada atualização do iOS 16, que é o 16.1. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal da Apple Tech e ativa as notificações para saber todas as novidades aqui do canal, beleza? Vamos ao vídeo de hoje. Bom pessoal, é o seguinte, saiu hoje a atualização que muita gente estava esperando, principalmente quem tem um iPhone XR e um iPhone 11, mas tem alguns outros modelos também que eu vou falar aqui agora. Bom, antes de falar sobre o assunto, gostaria de dar dois recados. Um é que você pode mandar todas as suas dúvidas e perguntas aqui neste vídeo, não precisa ser sobre este assunto, pode ser sobre qualquer assunto aí do canal. Outra é que agora a gente tem também o canal Apple Games, onde a gente fala sobre jogos para iPhone. Tem vários vídeos lá já, vou pedir que você vai lá, se inscreva para poder ajudar a gente, beleza? As informações deste canal estão nas informações deste vídeo e no primeiro comentário, beleza? Bom, é o seguinte, saiu hoje a atualização do iOS 16, a próxima atualização que é 16.1. Muita gente estava esperando essa atualização, porque acrescenta algumas coisas que eu vou citar aqui agora. Mas, se você estiver no iOS 16.0.2 ou 0.3 ou até mesmo 0.1, como que você faz para atualizar? Você vai fazer o seguinte, eu estou aqui com um iPhone 8 Plus, que está na atualização 16.0.3. Então, você vai fazer o seguinte, você vai entrar em ajustes, depois você vai entrar em geral e em seguida você vai dar um toque aqui em atualização de software. Beleza? Ele vai pesquisar e ele vai encontrar aqui, ó, o 16.1, tá? E aí, é só você clicar em baixar e instalar. Bom, é necessário que você tenha bateria acima de 50%, então eu peço que você coloque aí no carregador para não ter nenhum problema. Se você não conseguir atualizar por aqui, você também pode atualizar usando um computador com o iTunes. Lá é bem mais fácil, mais prático, é só você ter o cabo e o iTunes instalado no seu PC. O que traz de diferente nessa nova atualização? Bom, a gente já estava aguardando essa atualização já há algum tempo, porque essa atualização vai trazer duas coisas para o iPhone XR e o 11. Uma é o nível de bateria, tá? O nível de bateria não está presente ainda no iPhone XR e também no 11 e também no 13 mini e o 12 mini, tá? Bom, outra coisa que vai acontecer é que ele vai melhorar aqui o nível de bateria. Ele normalmente aparecia o nível de bateria para todos os iPhones aqui com o número, só que a bateria ficava cheia sempre. Só mudava quando ia abaixo de 20%, né? Agora ele está melhor. Eu já estou no 16.1 aqui neste aqui que é o beta, agora eu vou colocar oficial, tá? E acrescenta mais algumas coisinhas, né? Bem diferentes, além de ter sempre aí uma questão de segurança. Então, novamente, se você for atualizar no seu iPhone, você vai entrar em ajustes, geral, atualização de software e só aguardar que ele procura e ache aqui. Bom, aqui tem algumas informações também do que traz. Essa atualização introduz a fototeca compartilhada do iCloud, que torna mais fácil manter atualizadas as fotos de sua família. Além disso, inclui compatibilidade com apps de terceiro nas atividades ao vivo, compatibilidade com Apple Fitness Plus no iPhone, no iPhone mesmo que você não tenha um Apple Watch e outros recursos e correções de erros para iPhone. Ou seja, os bugs que estavam acontecendo também vão ser corrigidos agora, tá? Eu vou clicar aqui para atualizar. Este aqui é um iPhone 8 Plus, tá? Eu já estava utilizando o 16.0.3. Neste iPhone deu, olha só, 898. Se você estiver atualizando aí o seu iPhone 8, ou XR, ou 11, ou 12, ou 13, ou até mesmo 14, manda um comentário aqui para mostrar para a gente quanto que foi aí de tamanho, só para a gente saber aí, para ter uma base de quanto que a gente vai precisar baixar, beleza? Também para a gente interagir aí no canal. Bom, vou clicar aqui e já vou atualizar, tá? Então, atualizem aí, manda um feedback como que foi, se deu tudo certo e espero que funcione e corrija todos os bugs também que vem acontecendo aí nos iPhone XR, 11, 12, enfim, de todos os aparelhos. Eu já estava aqui no 12, não tinha nenhum problema, mas eu já sei o que vai mudar, né? E aí você que está utilizando, já manda um feedback para a gente aí, ó, já está baixando, já vou atualizar aqui, beleza? Ó, obrigado por ter assistido, deixa seu likezinho aqui no vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho